Não se preocupem, eu tinha outras coisas planejadas para o dia de hoje. Gente, eu estou preso na minha tela. Eu não consigo ir para a tela do OBS. Eu não consigo ir para a tela do OBS. Ai! Ah, mano, o jogo foi feito com Game Guru, mano. Já tenho previsões do que a gente vai estar vendo. Tá, se liga. Vamos ver o sobre. Cara, incrível a definição dessa imagem aqui, ó. O que parece que está passando uma onda no menu, mano? Olha isso aqui. Dá para se mover, dá para pular. Ctrl, tu agacha, Shift, tu corre. Acho que é para ser Flashlight isso aqui, mas... Esse aqui promete ser medonho, hein, rapaziada? Mutante Z, sei lá. Cara, a gente tinha que tentar fazer um jogo no Game Guru a gente também, mano. Let's get to work. Alô? Vocês ouviram essa voz bizonha? Falando let's get to work? Pressione E para ler a nota. Tem algo acontecendo na cidade. Ah, sei lá, alerta de violência, pessoas ficando doidas. Pegue a arma e venha me encontrar. A música está alta para caralho, Brad. Tamo junto, Brad. Brad não era isso aqui que eu queria. Sound Levels. Eu estou longe para caralho da nota, com licença. Eu estou no armário aqui, cara. Olha isso, cara. Olha o quão longe dá para ler a nota, mano. Pode estar virado assim para cá, para a porta, e tu lê a nota. O zumbi está vindo lá fora. Será que eles sentiram o meu cheiro? Que isso? Entre as linhas aqui do bagulho, o zumbi fica sem barriga. Oh, meu Deus! Ele está vindo! Não, está vindo não. O zumbi não sabe entrar em casa. Ele caiu ainda com os bracinhos para frente, mano. Ai! Olha, o mapa é 100% explorável. Intrigante. Cara, eu preciso saber o que tem nesse tal de game guru, mano. Sabe o que mais foi feito no game guru, mano? Aquele Fort of the Night lá que a gente jogou. Vocês viram isso? Hã? Cara, parece só uma mulher normal. Ah, eu posso nadar. O monstro, não. E aí, Swash? Como é que está a tua vida aí? Ai! Do nada, mano. Tá lá. Ela cai com física de lugar normal. Mano, eu perdi um de vida e a minha vida está assim, velho. Na moral, que vai ficar para sempre assim, porque eu perdi um de vida. Eu recuperei do nada. Cara, vamos subir nessa montanha aqui. Eu suponho que deve ser, tipo, uma ferramenta de fazer jogo 3D que deixa tu importar qualquer modelo, assim, com facilidade. Tipo, deve ser um pouquinho complicado, mas eu acho que qualquer um deve conseguir, com um dia, dois dias de treino, fazer uma coisa parecida com isso daqui, tá ligado? Mano. O que é que foi? Ai, caralho. Eu parei para rir do cara, o cara conseguiu subir, mano. Que isso, cara? Chega aqui. Porra, agora tu consegue só sair, na moral. Tiro na perna. Que isso, cara? Não sei porque eu também achei que ia ter alguma diferença, né, gente? Dá para dar um tirão no cu dele? Não. Cara, o corpo dele perde a física depois de morto? Mais ou menos. Vamos ver esse cara pisar nele. É, perde sim. Foda-se. Tá. Ali tem um outro cara que... Beleza. Esse jogo é complexo, viu? Mano. Essa voz vindo do além é mais medonho que o jogo, mano. O que o diabo está acontecendo aqui? A voz dele gravada no microfone e tudo cocô, mano. FPS! Caralho, eu quero uma camiseta dessas, mano. Para mim, um jogador nato de FPS... Halo é comigo mesmo. Cara, consigo acertar um HS daqui? Sim. Zumbi. Ó, zumbi, o que foi que eu fiz? Olha só para você nem estar consciente e continua se empenhando em mostrar ao mundo o que pode fazer. Aqui, ó. Olha ele se empenhando para mostrar ao mundo o que ele pode fazer, velho. Cara, ele estava louco mesmo, velho. Agora estamos conversando. Assim, só de olhar esse tipo de jogo, eu estou me coçando para ver o que é o Game Guru, mano. Se jogos épicos são feitos com ele, a gente precisa fazer um também, mano. Eu sou meio baixinho, né? Em relação a esses bancos, agora que eu estou olhando. Banco alto da porra? Será que eu estou agachado? Não, eu posso ficar menor ainda. Muito foda esse T-Lash. A voz 3 HD Ultra. Tamo junto. Meu Deus, a física dele é muito avançada. Ô, que sacanagem é essa que o gordinho não consegue subir? Que sacanagem é... Aê, gordinho! Passamos da primeira fase. Simplesmente. Simplesmente passamos da primeira fase. Essa é a voz do personagem principal? Essa é a narração do personagem principal? Que sacanagem é muito maluco, velho. Eu dei um tirando no meio da cara do maluco. O jogo crachou, velho. Tu está me tirando, velho. Nossa, que legal. Não salvou, gente. Ó, aqui meu save. Que legal. Estou com 150 de vida. O efeito que é muito foda, mano. O zumbi empurrando o barril pra mim estourar ele. Não dá pra ver nada. Aê. Ainda não dá pra ver muita coisa. Com medo de dar HS nos caras, mano. Meu HS foi tão gamer da outra vez que crachou o jogo, mano. Não foi isso a fase. Ah, tá. E agora, hein? Que? Endoidou, endoidou. Pronto, estou lá. Opa! Quê? Onde está? Está aparecendo pra pegar a chave e eu nem estou vendo a chave, mano. Meu Deus, esse é o pior pulo da história. Na moral, terceiro mapa. Não, é o mesmo mapa ainda. Continuação. Sentiram a tristeza na voz do voice acting, mano? Parece o... Schwarzenegger, mano. O Fear of Clowns está de volta, gente. É ele, gente. Olha que foda a animação dele andar, velho. Aê, desbugou, desbugou. Esperava um pouco mais, mas tamo junto, é nóis. É isso aí. Acabou o mapa. Só acabou o mapa. Eu tenho que salvar no próximo mapa, porque senão... Perigoso, né, gente? Vai que a gente perde a nossa evolução nesse game. Ixi, é um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Caralho, eu estou bem de mira. O que está rolando aqui dentro, hein? Caralho! A urina é tóxica. Eu sempre tenho... Da hora, velho. Parabéns aí, mano. Construção de cenários. Ó. O mapa em si, toda hora é a mesma coisa. Não tem emoção. Aquilo lá estoura? Não estoura. Parte de mim acredita que eu devo ter que ir ali naquela casinha. Mas parte de mim não quer ir até aquela casinha. Vamos lá, gente. Não! Pra quem falou, acho que pode passar na água de mijo, eu espero que você morra. Zoeira, mas não dá pra passar na água de mijo. Ó, eu vou tentar por aqui, ó. Mesma coisa, só que agora eu pulo mais distante. Foi, foi, foi. Pera. Mano, o sangue tá voando também, mano. O sangue tá voando, mano. Agora vai ser só shotgun. Com licença, né, pô. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Pera, acabou o mapa? Hã? Eu acabei de pegar uma chave. Como é que tu vai me pedir outra chave, velho? Ah, era aqui a chave. Eu fico ansioso demais pra fugir dos monstros. Tô vendo nada, mano. Agora eu tô vendo. Desculpa, linda. Como que ela me ataca de tão longe? O bicho a dois mil quilômetros me acertando, mano. Mesmo o bicho que fica preso numa grade, mano. Ai, ai. Acabou. Gente, eu acho que só tem mais, tipo, uma fase e acabou, mano. Esse tipo de jogo não tem profundidade nenhuma, mano. Olha aí, é igual as outras ainda por cima, mano. Ó, Skybox, fodão. O céu, eu gostei. O lago inteiro está contaminado. O lago inteiro está contaminado. Foi isso que ele falou nesta exata voz. Que sacanagem. O cara vai me obrigar a fazer parkour. Tá porra! Quando foi que isso aconteceu? Acabou. Acabou. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Acabou o terror. Meu Deus. O que que isso mudou, porra? Eu não faço ideia do que que isso mudou. Eu acho que fez aquela ponte ali. Mas o que que tem naquela casa lá? Pulos épicos. Mano, o cara se machuca até quando tu faz a coisa certa. Por que que ele puxa essa arma toda vez que salva? Por que eu peguei uma chave através da porta? Ui! Hã? Vem cá, vem. Vem cá. Cadê a mira? Foda-se, não preciso de mira. Meio ruim essa merda, hein? Tão foda quanto eu esperava. Achei que eu ia sair doido. Hotline Miami Vibes. Paguei por esse jogo. Me sinto obrigado a ir lá analisar aquela área, gente. Gastei dinheiro. Hã, qual é? Deixa eu preparar um pulo aqui. Ninguém viu nada, tá? Ninguém... Cheguei aqui do outro lado. Cheguei. Finalmente. O que que tem aqui, hein? O que que tem aqui de importante? Eu espero que é algo muito irado. Eu espero mesmo que é algo muito irado. Hein? Hã? Um saco de lixo. Outra shotgun. Era só um saco de lixo e uma shotgun que eu já tenho. Era isso. Era isso que tinha na casa esse tempo todo. Não vale a pena ir na casa. Meu Deus, mano. Vocês viram isso? Eu quero puxar o negócio, só que a nota tá aqui. Aí eu aperto o negócio e aperto na nota, cara. Olha isso. Eu não consigo sair da nota. Sai daqui. Aqui, 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 aqui. Aí, ficou ligado. Ficou ligado. Não mudou nada. Tamo junto, rapaziada. Tudo isso pra nada. O que que vocês acharam, pessoal? 10 de 10? O que que tem nessa casa aqui, hein? Espero que algo... Cara, o que que tá mudando qualquer dessas coisas que eu aperto, velho? Ai, meu Deus. Calma, o medo é muito grande. Calma aí que o medo é muito grande. Tranquilo, suave. Nem fiquei com medo. O jogo tem um quinto mapa. O jogo tem um quinto mapa, gente. A gente tá sendo abençoado por um quinto mapa. Uma construção, rapaziada.